Aqui no Bloco Calhau do Neira Ujo, esta festa tão simpática que já se tornou o marco no calendário carnavalesco de Pernambuco, na quarta-feira, ingrata, que deixou de ser ingrata para sair do Bloco Calhau. Estou com meu amigo, produtor cultural, comunicador social como eu, e também o dono de um programa de forró que se chama O Som do Forró, que vai para mais de 600 emissoras na web. Olha, catalogando, não é web não, é rádio. Deixa eu dizer o seu nome, meu amigo Evandir Pedrosa, que é também um colaborador muito fundamental nessa festa do Bacalhau. Na verdade, você, é como eu, quando a gente conversa com os amigos, a gente esquece de estar fazendo entrevista, porque é tão comum, é uma coisa tão carinhosa que a gente se encontra, o respeito. E você, Edelbrando, é uma pessoa que, não só eu, mas o mercado, Pernambuco, tem um carinho gigante por você, por tudo que você faz pelo povo pernambucano, principalmente pela comunicação. Você e seus irmãos são ícones, né? O Som do Forró, hoje, ultrapassa mais de 654 emissoras catalogadas. Emissoras de rádios comerciais, rádios comunitárias, rádios educativas e também rádio web, porque todas elas hoje estão na web, né? É verdade. Então, a gente sempre fala que nós somos um programa que criamos e damos vez e voz ao forrozeiro, que canta, que toca, que dança, que compõe, o que admira, os que divulgam como você. Você é uma das pessoas que, inclusive, já vou lhe dar uma notícia hoje. Você recebeu, lá na Câmara Municipal do Recife, através de vereador Mifernando, uma comenda do Dia Municipal do Forrozeiro, não foi isso? Foi isso. Como forrozeiro, não foi isso? Foi. Esse ano 2025, você vai tornar a receber e agora vai ter que estar presente pelo comunicador que ajuda o forró, né? Então, a lei em Recife, ela surgiu para isso. É o grande Oscar do forrozeiro dentro da capital pernambucana. Recife, que hoje, quero aproveitar, o prefeito João Campos fez o maior carnaval em linha reta do mundo. E nós temos que fazer com que os recifenses, os pernambucanos, cada vez mais sejam lembrados, sejam homenageados. E o que o Nê faz aqui é uma coisa retada. É uma grande confraternização de amigos. Todo mundo diz que o carnaval, que o ano começa após carnaval. Então, se o ano começa após carnaval, feliz ano novo para todo mundo que está começando agora. Ô, ô, agora só falta eu ir lá no programa, presidente. Está intimado. Vem aí uma novidade maravilhosa que você vai ser um dos primeiros. Vem aí o podcast. Não vou dar mais detalhes, não. É só uma pitadinha. Vem um podcast top. Você já está na nossa relação, já. Obrigado. Um abraço, Elandir. Prazer em te ver, cara. Bom lhe ver. Parabéns pelo programa. Que lhe dê muita saúde e mais vida. E que você continue fazendo esse trabalho lindo. Trazendo informações para a gente. Entretenimento. E fazendo com que o povo, não só de Carpina, mas o povo do mundo que lhe escuta pelas webs também se sinta contemplado com o trabalho maravilhoso que você faz. Parabéns. Que orgulho ter você como amigo. Obrigado. Orgulho a todo mundo. Você sabe que a recíproca é verdadeira. Abraço. Beijo. A gente volta daqui a pouco. E aí